Olá minha gente, estamos aqui na escola estadual Adão Marcelo da Rocha e vamos mostrar pra vocês um pouco da escola depois da reforma. Vem com a gente, estamos aqui no Espaço Docente. Vem com a gente. Estamos aqui no Laboratório de Informática e vamos mostrar um pouco pra vocês. Vem com a gente. Vem com a gente. E vamos mostrar pra vocês também uma das salas de aula. Vem com a gente.